Olá, turminha do sexto ano. Nós estamos aqui para gravar o EducaLive de Matemática. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Márcia, aqui do município de Ribeirão. E nós vamos com a aula temática hoje, adição e subtração. Mas antes dessa aula, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas dicas de estudo. Então, vamos lá. A primeira dica é que você organize o seu espaço, certo? Organize seus livros, caderno, lápis e caneta, para que o seu ambiente de estudo fique mais confortável e você consiga entender bem melhor o conteúdo passado aqui, certo? Também separa o horário, avisa a família que você vai dedicar aquele tempo para estudar, ok? Então, vamos lá. Não esquecendo também as recomendações. Lavem as mãos e fiquem em casa, ok? Estamos aqui todos juntos para ajudar. Nós vamos começar a nossa aula e aqui nós vamos ter o cálculo de resultados da adição e subtração. Vamos também resolver algumas operações, utilizando também a contextualização. Vamos utilizar os problemas para resolver usando o cálculo da adição e da subtração. Antes de começar com os cálculos, que nós não podemos deixar, é conhecer um pouquinho dos números. O cálculo que a gente vai fazer são com os números naturais. O que são o conjunto de números naturais? Como a gente pode observar aqui, ele começa do zero, certo? E é infinito. É composto de números inteiros e positivos. Por que números naturais escritos assim, feitos assim? Usamos os números pela necessidade de contar. A história mostra que na evolução humana foi necessária a utilização dos números para contar a agro-parto. Então, dessa necessidade, surgiu os números naturais e os outros números também que a gente vai ver mais na frente em outras aulas. Então, um pouquinho da adição. A ideia de adição é a ideia de juntar, de atropar essas quantidades, certo? Então, nós temos aqui um exemplo de adição e nós vamos para o quadro agora, certo? Vamos utilizar o nosso quadro para tentar explicar e resolver melhor essas adições. Como eu já falei, a ideia é juntar, agrupar, somar. Então, a gente vai juntar um número com o outro, somando aqueles valores. A adição, ela é composta, certo? Eu tenho os elementos, que são as parcelas. E o resultado, que ele é chamado de soma ou total. Eu vou demonstrar aqui para vocês, como é que a gente organiza. Primeiro, a gente vai dividir as unidades e as dezenhas, certo? Então, o número 12, nós temos uma dezena e duas unidades. Vamos colocar mais 12, uma dezena e duas unidades. E agora o 9, aliás, primeiro 10, uma dezena, zero unidade. E o 9, que são apenas 9 unidades. O símbolo da adição é o sinal de mais. Essa cruz, ele é o único símbolo usado para a adição. E como é que a gente começa a resolver esse cálculo de adição? A gente vai começar com as unidades. Então, nós vamos juntar todos os valores das unidades. 2 mais 2, 4. 4 mais 9, 13. Então, o 13, nós vamos colocar o 3 junto com a unidade. E o 1, que é a dezena, a gente vai juntar com as outras dezenas que estão aqui. Então, eu tenho uma dezena, mais uma dezena, mais uma dezena, que vão somar 3 dezenas. Com a dezena do 13, que subiu, nós temos 4 dezenas. 40, 43. 4 dezenas e 3 unidades. Essas aqui são as parcelas. E esse aqui é a nossa soma total, que é o resultado da adição. Espero que vocês estejam entendendo. Lembrando que a qualquer momento vocês podem pausar o vídeo, voltar e escutar novamente. Agora, vamos resolver um problema. Temos um problema aqui. A distância de Recife até Exco, cidade do sertão pernambucano, onde nasceu Luiz Gonzaga, é de 630 quilômetros. E de Petrolina, também é uma cidade aqui de Pernambuco, a Exu, é de 258 quilômetros. Essa aí é a nossa historinha do problema, certo? Agora, vamos à pergunta. O que ele quer saber é o seguinte. Qual a distância de Petrolina a Recife, passando por Exu? Vamos entender o problema? Nós temos aqui duas distâncias. A de Petrolina até Exu, 630 quilômetros. Aliás, a de Recife até Exu, 630. E a de Petrolina até Exu, 258. Então, nós vamos entender, vamos novamente aqui no quadro, utilizar aqui para entender. E ele vai chegar de Recife até Petrolina, passando por Exu. Quando a gente vai resolver um problema matemática, é importante entender a pergunta e saber o que ele está pedindo. Eu fiz esse desenho para que vocês possam visualizar melhor o nosso problema também em forma de desenho. Então, ele vai sair de Recife, passar em Exu e ir para Petrolina, certo? Então, o que a gente vai fazer? Juntar todo esse percurso, todo esse caminho que ele vai fazer e somar, agrupar, utilizando o que? A adição. Então, aqui em cima eu vou colocar 630, com o nosso símbolo da adição, que é o mais, 258. Certo? Lembrando, unidade, dezena e centena, certo? O nosso quadro de valor, certo? Para que a gente não se perca na hora de resolver. Então, aqui nós vamos somar. Eu tenho 0 unidade mais 8. Se eu tenho 0 mais 8, então vai ser 8. Não vai estar acrescentando nada. Temos 3 mais 5, 3 mais 5 dezenas, 8 dezenas, certo? E 6 centenas mais 2 centenas, que vai dar 8, certo? Aqui é o nosso cálculo da adição e vamos agora responder o problema. Qual a distância de Petrolina a Recife passando por Exu? Então, agora nós vamos responder a distância. Como nós estamos trabalhando com a unidade aqui caindo, que são os quilômetros, vamos colocar aqui também a distância de 888 caindo, que são os quilômetros, ok? Entenderam? Espero que tenham compreendido. Vamos resolver outro problema, para que a gente fique bem esperto nas adições. Então, vejam só, mais uma vez eu estou lembrando a vocês que vocês podem pausar, certo, esse vídeo e tentar resolver sozinhos, ok? E fazer a correção aqui, volta e faz a correção aqui comigo. Vamos lá, vamos ver o problema. Então, Davi tinha 437 reais na poupança. Veja, Davi economizou, está na quarentena lá, né? Então, economizou, não está saindo. Economizou 437 reais. Antes do 437, do valor, nós temos aqui esse R maiúsculo, que ele representa o valor, ele representa o nome da nossa moeda, do nosso dinheiro, que é o real, certo? É importante porque algumas pessoas não sabem disso, então eu estou explicando aqui. Então, o R, ele representa o nome da nossa moeda, que é o real, e esse símbolo aqui, esse S cortadinho, ele é o símbolo universal, o símbolo global do dinheiro. Representa o dinheiro, em qualquer lugar do mundo, certo? Só muda o nome da moeda, que é o primeiro símbolo. Então, nós temos aqui 437 reais que ele já tinha na poupança, ele economizou e tinha esse dinheiro lá. E depois, Davi, pode ter ganhado de mais alguém, do seu avô, da sua mãe, ele ganhou mais 295 reais. Então, como é que a gente vai saber quanto ele tem? Para um pouquinho, pense um pouco. Que é o pedaço que a gente vai ter que usar para saber quanto ele tem? Vamos usar a adição, vamos somar, vamos juntar esses valores, certo? Então, para isso, nós vamos novamente resolver aqui calculando. 437 reais, mais os 295. Aqui nós temos as causas decimais, mas são com zero, certo? A gente só repete, porque não tem nenhum valor para somar. E vamos começar a somar aqui as unidades. 7 unidades, mais 5 unidades. Vamos ter 2. 2 unidades, vai ser 12 o resultado. 2 unidades, mais 1 dezena, que vai subir para acrescentar aqui. 3 dezenas, mais 9 dezenas, certo? E vamos ter 12, mais 1 unidade que subiu aqui, 13. E vamos acrescentar 1 centena aqui. 13 dezenas, então nós vamos ter 1 centena, vamos formar 1 centena. Então, 4 centenas, mais 2 centenas, é igual a 6, mais 1 centena que subiu, 7 centenas. Então, eu tenho 732 reais agora na poupança, certo? Vamos responder aqui. Qual é o valor que ele tem na poupança agora? Vamos colocar o símbolo, o R maiúsculo do real, o cifrão e o valor do dinheiro da poupança. 732 reais. É o valor que Davi tem agora em sua poupança. Então, espero que vocês estejam gostando do vídeo e estejam aprendendo. Qualquer dúvida, também vocês podem colocar nos comentários. Agora, o que a gente já viu, conheceu um pouquinho da adição, conseguiu resolver dois problemas de adição, vamos um pouquinho para a prática, certo? Utilizando o nosso hábaco. Vamos à prática aqui no nosso hábaco, por quê? O hábaco, como ele é um material concreto, ele vai nos ajudar a entender melhor, certo? O que é agrupar, o que é somar. Nós temos aqui uma centena, temos três dezenas e uma unidade. Então, nós temos 131. É a quantidade que nós temos, certo? E vamos acrescentar, vamos juntar, certo? Mais uma centena, mais duas dezenas e três unidades. Três unidades. Então, agora nós temos duas dezenas. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco dezenas. E temos uma, duas, três, quatro unidades. Então, nós temos 254, certo? Esse é a nossa soma, o nosso agrupamento de valores usando o hábaco, certo? Obrigada. Mudando um pouquinho de assunto, nós vamos agora falar do inverso da adição, que é a subtração. Por que o inverso? Ela vai fazer justamente o contrário. Enquanto na adição, nós estávamos agrupando, somando valores, aqui nós vamos tirar uma quantidade da outra. E os elementos da subtração são eles, diminuendo, subtraindo e o resultado dessa subtração é chamado de diferença ou de resto. Vamos lá. Como a gente já viu na adição, que nós temos a história dos números, vimos os elementos, aqui eu já vou colocar direto, certo? Uma situação, problema para a gente analisar. Então, estávamos aqui jogando figurinhas Tiago e Saná, certo? Como mostra aqui, Tiago falou, vou parar. Porque quando começamos, tinha 125 figurinhas. Isso é nada a falar para ele. Até agora, você já perdeu 95 figurinhas, certo? Por quantas figurinhas Tiago ficou? Então, nós temos ali a operação que mostra que 125 menos 95, porque o símbolo da nossa subtração, ele é o menos, certo? Aquele tracinho ali, ele é o nosso símbolo da subtração, também só utilizamos ele, igual a 30, que é a nossa diferença ou o resto. Mas, a subtração, ela tem também algumas ideias, certo? Não é apenas de tirar. Mas, quando falamos de subtração, nós temos algumas ideias relacionadas com o que eu vou ler aqui para vocês. Como comparar quantidades. Para comparar duas quantidades, geralmente perguntamos, olha aí, essas são dicas que vão aparecer nos problemas matemáticos e, às vezes, vocês ficam sem saber, né? Nós ficamos sem saber se vai usar adição, se é para somar, se é para subtrair, certo? Então, aqui vai algumas dicas. Quando tiver esses elementos aqui, quando falar desse jeito, nós estamos nos referindo à subtração. Primeira pergunta, quanto uma delas tem a mais que a outra? Então, está fazendo uma comparação de quantidades aí. Quanto uma tem mais que a outra? Isso é uma relação de subtração. Qual a diferença entre elas? Essa diferença pode ser de idade, de tamanho e, para calcular, nós utilizamos a subtração. Quanto falta para uma delas alcançar ou completar a outra? Também é uma ideia de subtração. Continuando, agora sim, nós vamos exercitar com o problema matemático. E você pode, mais uma vez, pausar o vídeo e tentar responder sozinho aí na sua casa. E confere aqui conosco. O problema é o seguinte, Thalison, olha, lá bem a gente vai falar novamente de dinheiro. Thalison tinha 72 reais e ganhou uma certa quantia do seu avô. Essa quantia não está informada no problema. Depois disso, ele ficou com 102 reais. Agora, vamos pensar um pouco. Thalison já tinha 72 reais. Não foi isso? E agora, ele ganhou o dinheiro do seu avô e ficou com 102. Comparando as quantias, vemos que ele ficou com um dinheiro a mais. Mas, a gente não vai somar. O que é que a gente vai fazer? Vai comparar usando a subtração. Então, nós vamos ver quanto falta de 72 para chegar no 102. Certo? Então, vamos ao nosso quadro. Vamos calcular. Então, nós temos duas unidades, zero dezena e uma centena. E vamos tirar o valor que ele já tinha, que é de 72 reais. Então, duas unidades e sete dezenas. Então, vamos subtrair. Vamos retirar um valor do outro. Vamos fazer 102 menos 72 para ver a diferença de quanto ele ganhou do avô dele. Então, duas unidades menos duas unidades. Então, nós vamos ter zero unidade. Aqui na dezena, eu tenho zero dezena. Se eu tenho zero dezena, eu não posso tirar sete dezenas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa centena que tem aqui, vou retirar e transferir para a dezena. Lembrando que uma centena, ó, uma centena era igual a dez dezenas. Certo? Então, em vez de ter uma centena aqui, ó, não tem mais. Eu tenho aqui dez dezenas. E dessas dez dezenas, eu vou retirar sete dezenas. Então, dez menos sete é igual a três. Certo? Aqui eu tinha, lembra? Fiz a transferência. Certo? Então, não tenho mais que for sete. Não tenho mais nenhuma centena aqui. Não tinha também ninguém para subtrair. Então, quanto ele ganhou do avô dele? Ele ganhou trinta reais. A resposta é que ele ganhou trinta reais. Foi a quantia que ele ganhou do avô. Certo? Essa aqui foi a nossa letra A. A letra B, nós temos outra perguntinha. Vamos ver se a gente vai precisar adicionar ou subtrair. Se ele gastar vinte e dois reais da quantia que possui, com quanto ele vai ficar? Lembrando que o Tyson, ele ficou com cento e dois reais. Certo? Então, desse cento e dois, ele gastou. Então, se ele gastou, ele não tem mais. Ele perdeu esse dinheiro. É? Ele não perdeu. Ele gastou com alguma coisa. Então, ele tirou vinte e dois reais da quantia de cento e dois. Novamente, nós vamos fazer uma subtração. Então, cento e dois reais menos vinte e dois. Certo? Ó, dois menos dois. Duas unidades menos duas unidades é igual a zero. Aqui, novamente, eu tenho o quê? Zero dezena. Se eu tenho zero dezena, não dá para tirar duas dezenas de zero dezena. Então, eu vou ter que retirar da centena. Novamente, uma centena igual a dez dezenas. Ok? Então, aqui, não tenho mais uma centena. E sim, eu tenho dez dezenas. Das dez dezenas que eu tenho, eu vou retirar duas. Dez menos dois é igual a oito. Então, o Thalisson ficou com oitenta reais. Certo? Depois que ele gastou vinte e dois. Sobrou oitenta reais para Thalisson. Agora, vamos praticar um pouquinho com o nosso ábaco. Continuando, gente. Agora, nós vamos utilizar o ábaco para a subtração. Já temos aqui o valor de três centenas, seis dezenas e nove unidades. Certo? E nós vamos retirar. Lembrando que a subtração, ela é a operação de retirar os valores. Nós vamos retirar uma centena. Vamos retirar as seis dezenas. Certo? Vocês podem observar, não ficou nada. Esse nada aqui, ele representa um zero na operação. Certo? E vamos retirar aqui cinco unidades. Agora, nós ficamos com duas centenas e ficamos com quatro unidades. Então, duzentos e quatro. Fizemos a subtração, utilizando o material concreto do ábaco. Então, agora nós vamos finalizar, lembrando que, fique em casa, use a máscara e até a próxima. Não perca o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.